Oi, tudo bom? Meu nome é Janaína, eu sou a mãe do Leon e hoje eu peguei a câmera dele pra fazer uma surpresa pra ele. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pra você, pra vocês, no caso, porque assim, eu nunca gravei um vídeo pro YouTube, eu nunca fiz nada. Pra quem me conhece assim no dia a dia, sabe que eu sou muito tímida, então nem sei se vai ficar muito bom, mas a minha intenção é uma das melhores, tá? É agradar e surpreender o Leon. Ai meu Deus, que nervoso. Vamos lá. Bom, então eu peço desculpas aí pelos imprevistos, por tudo, mas assim, a minha intenção é das melhores. Como vocês sabem, o Leo recentemente quebrou o iPhone dele, né? Então, como ele tá lá embaixo com os meninos, então o que que eu vou fazer? Ó, eu tô até... Ai, como vira aqui? Peraí. Ó, eu tô aqui no quarto dele, belezinha, bonitinho, eu sempre vim aqui pra dar uma gritadinha nas coisas dele e tudo mais. E aí eu vi que o celular dele, ó, tá totalmente destruído, tá feio, tá destruído aqui, ó, dá até dó. Puxa vida. A caixinha aqui, o celular quebradinho aqui. Enfim, tá, ó, uma desgraça. Enfim. É... E o que que acontece? Nossa, parece que é fácil gravar por aqui, mas não é? Não sei o que que é pior. Bom, vamos fazer o convencional mesmo, vamos mudar nada não, porque o negócio já não tá ficando bom. E ainda quer inovar o negócio? Então, é... Qual que vai ser a minha surpresa? Eu vou dar um iPhone 11 pra ele. Por quê? Há um tempo atrás, o Léo participou do desafio da Zoomo e ganhou um iPhone 11, que é esse daqui, né? Esse daqui que ele me deu. Bonitinho. Eu amo ele. E o que que acontece? É, quando ele quebrou o celular dele, ele tá sem e tudo mais, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o meu aparelho pra ele. Só que assim, não vai ser tão fácil assim, né? Eu vou fazer uma brincadeira com ele. Eu vou entregar esse. Deixei aqui, já preparadinho. Esse daqui, na verdade, é a caixinha que ele me deu, né? A caixinha do celular meu. E eu vou colocar esse celular aqui, ó, na... Aqui dentro pra ele. E vou lá embaixo pra entregar pra ele. Mas... Oi, filho. Tô arrumando aqui. Pera aí. Tô indo, filho? Calma, opressa. O que que tá fazendo? Nada, tô juntando o quarto. Nossa, arrumou tudo, hein? Você viu? Abriu aquilo, hein? É, porque eu tô fazendo as coisas aqui, ó. Você dobrou a roupa? Dobri a roupa, mas eu vou guardar. Perguntei a discussão. Tá, eu já bordei. Todos os seus tênis estão aí dentro, já. Tá, tudo espalhado aqui. Tá bom. Ficou bom, né? Você vai no lanche. Vou pegar um lanche ali, eu também vou falar. Tá bom. Tá bom. Nossa, eu vou botar tudo, hein? É. Viu? Vem é boa. Amarra esse tênis, velho. Vai cair listada. Desligou o ar, né? Não? Eu desligo. Mas e eu que tô limpando aqui? Eu tô com calor. Mas tá frio pra cacete. Eu vou até pegar um blanco. Ai, que exagero. Não tá tão frio, não. Tá assim? Tá frio? É, porque eu tô limpando aqui, ó. Tô quase terminando já. Você pode aguardar, solta aqui. Aí eu já... Aí eu já vou. Tá bom? Então tá. Vamos coçar aqui. Tá. Mas eu já vou. Eu tô terminando aqui, ó. Tchau. Meu Deus do céu. Eu tava explicando que ele aparelhe assim. Ai, meu Deus do céu. Ai, que susto. Não sei por que eu tô falando bate também agora. O que foi que é que ele? Meu Deus do céu. Que susto que eu levei. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Olha, eu tô totalmente perdida. Tô tremendo aqui, ó. Nunca faço umas coisas dessas e aparece aqui. Ai, eu nem sei onde eu parei. Bom, a história é o seguinte. Vou explicar certinho. E pra ver se vocês entenderam também. Porque eu nem sei o que eu falei mais. O celular é esse aqui. Esse aqui eu vou dar pra ele. Só que antes de dar pra ele... Ai, eu até escondi a caixinha aqui. Ai, meu Deus, gente. Que nervoso. Ó, vou virar aqui. Vou pegar tudo aqui. Pera aí. Não vou mostrar, não. Porque senão é muita coisa pra fazer, ó. Aqui, tudo aqui, ó. Ai, só falta derrubar esse também. Vou pôr aqui na câmera. Porque fica mais fácil de explicar. Meu Deus. Ó. Então, beleza, ó. Esse celular é o que ele deu lá atrás, no passado. Que é esse aqui. Vamos falar rapidão. Ó, é esse aqui que ele me deu nessa caixinha linda, maravilhosa. Só que assim, eu vou pôr esse aqui dentro. Colocar aqui. Beleza. Vou dar esse pra ele. E ele vai achar que ele vai ganhar esse telefone. Mas ele não vai. Vai ganhar um outro celular. Porque é uma brincadeirinha. E quando eu entregar esse celular pra ele, eu quero ver a reação dele. E no fim, na verdade, eu vou acabar entregando esse. Só que esse aqui, pessoal, esse celular, ele vai estar dentro do meu bolso. Porque na hora que começar a zoação, tudo mais, eu vou dar esse celular pra ele. Porque ele precisa de um celular pra usar no dia a dia dele, né. Então, sem mais enrolação. E antes que ele apareça aqui de novo, eu já vou levar o... Meu presente, a minha surpresa pra ele, tá bom? Desculpa se não tá ficando perfeito, profissional. Porque assim, ó. De verdade, eu já tava tremendo antes de gravar. Agora que ele apareceu aqui, meu Deus do céu. Tô quase infartando. Vamos fazer isso logo antes que ele apareça. Ai, eu quase que ele me pega. Nunca faço nada. Ai, preciso respirar, porque que susto que ele me deu. Meu Deus do céu. Nossa. Vamos lá. Então, eu vou descer com o celular. Ó, um tá aqui no bolso já, que é o que eu vou dar. E o outro, a caixinha. A caixinha tá aqui. E eu vou entregar pra ele. E os meninos estão lá embaixo. Vou descer como se nada tivesse acontecido. E vocês vão acompanhar tudo. Ó, de verdade. Desculpa, 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 desculpa. Porque não tenho a mínima experiência com isso. Vamos lá. Vou deixar no rec, James. Aí depois você vê como você vai editar isso aqui. Boa sorte na hora da edição. Ai, onde que eu vou pôr isso aqui? Pera aí. Vou pôr isso aqui aqui. Ai, vocês não tão vendo, né? Porque eu não tenho essa habilidade. Mas eu vou pôr aqui, embaixo do braço. E vou descer com a câmera ligada. Abrei a porta aqui, ó. Porque eu tinha... Deixa eu entrar bem. Ai, esse menino, viu? Então, eu tô descendo. Vamos ver quem tá lá embaixo. Faz tempo que eu tô aqui em cima. Nem sei quem tá ali. Ele vai me ver com essa câmera. Ele vai falar o que que essa louca da minha mãe tá fazendo. Nossa, eu tô toda nervosa. Deixa eu respirar aqui. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Eu não sei nem o que falar pra ele. Tá todo mundo lá. Será que ele tá na pocinha? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ai, ele tá aqui. Vamos ver, ó. Os meninos tão conversando ali. Vamos lá, Vinha. Chegar chegando já. Oi. Oi, filho. Oi. Tudo bom? Hã? Tô gravando. Tô gravando. Peguei sua câmera aqui. Tô gravando? É vinte comigo? É, não. Pô, vai dar uma coisa aí. Ela acabou de pedir um lanche. Opa. Tá, pedindo pra mim também? Pedi. Ah, bom. Viu? Ó, na verdade, assim, filho, a mãe tá totalmente despreparada pra fazer isso aqui. Mas a minha intenção é das melhores. Eu vim aqui pra te dar um presente. E aí eu vim... É uma maçãzinha ali, né? É pra mim um presente? Cheguei agora. O que tá acontecendo? Não tem presente. É um presente, mas esse presente é pro meu filho. Opa! Eu sei que você quebrou o seu. Já vim aqui a maçãzinha. Ah, pega, mãe. Nossa, você tá gravando aqui. Eu tô... Nem sei se tá bom essa filmagem, filho. Não acredito. Ó, espero que você goste. Max? Você ganhou o... Ó, que tá rola, mano. Você ganhou o celular. Você tá ficando dentro da sua erva. É, é drolagem. É. É engraçado, mãe. Você gostou? É engraçado, mãe. Não, gostei. Pô, que bom. Que bom presente pra você. É engraçado pra mim. É engraçado pra você. Mas por que você colocou na casa do iPhone? É uma brincadeira. Ah, lembra aí? Obrigado. O que vale a intenção. Lembra que eu falei? Agora que eu vi que não é o iPhone. É importante no... Pô, esse celular é bom, mano. O que é importante é ligar e receber mensagem. Não, esse celular é bom. Você falou que você tava cedo, tá? Tava. Pô, esse celular é bom, mano. Filho, segura aqui, porque eu tô mais perdida. Ué? Segura aqui. Eu acho que tem um 100 giga, mano. Sério, esse celular é bom, mano. Vou guardar foto. Não, vamos ver. Eu uso um pendrive. Viu? Melhor que nada. Não, tá... Pera aí, tá perdido. Pera aí. É, esse celular é crescido mesmo. Não, gostei? Obrigado? Por isso você tragou o quarto do barco? Verdade. Eu tava fazendo essa surpresa pra você e você... Apareceu lá, meu. Quase na computação. Por quê? Porque, na verdade, eu sei que você tá sem celular, mas... Mas eu tenho bateria, mano. Tá sem bateria, assim, meu. Ó, celular. Ó, mano. Pelo menos a tela não tá quebrada, né? Tem carregador? Não, ele tem bateria ali. Não, tá vendo? Todo menos vai ligar. Não, falando sério, Léo. Falando sério, Léo. A gente já não vai ficar sem postar a store, velho. Não, falando sério, Léo. Esse celular é bom, de verdade. Eu sei o que é. Ele tem bastante dinheiro, é pra guardar fotos. A bateria desse aí dura, hein? Dura uns três dias. Obrigado, mãe. Que verdade. Melhor que iPhone, safe. Melhor que iPhone. Tô brincando. Ué? Eu vou te deixar esse aqui pra você. Uou! Uou! Agora... Não, 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 não. Não, 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 não. Esse aqui eu não vou aceitar. Mas você sabe de trás. Esse aqui eu não sei de nenhum. Não, eu não vou aceitar. Esse aqui eu não vou aceitar. Mas sim, que eu não vou aceitar. Eu vi que era o que eu te dei, mas eu não vou aceitar. Não, você não aceitar, eu aceito. Dois, um, dois, um. Vamos, 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 vamos. Ei, 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 ei. Se você não quer, eu quero. Esse celular você me deu. E assim, usa, né? E depois... Poxa, mãe. Nada. Não, não, não. Não. Não, não. O que eu faço? Mas eu não quero que você lá. Não tinha mais uma brincadeira. O que eu vou precisar ficar? Não fiquei com esse. Ah, não. Eu tenho essa engrandaria, mas ele emociona. Mas você vai gostar. É claro que eu vou. É claro que vai. Mano, isso. Esse aqui é o que eu ganhei na Zoom. Na Zoom. Isso, é um desafio. Você se matou por ele, praticamente. Nossa. Ô, o Vitor João. Ô, você merece, viu? Ah, eu fui emocionada. Só tem que... Tirar essas coisas? Tirar essas coisas, tudo, né? Caramba, velho. Na moral. Você pegou a câmera e fez o vídeo? Nossa. Isso aí ficou bom, Léo. É verdade. Mas eu espero que... Ficou bom? Ah, lógico que ficou bom. Foi de coração. Não tem como não ter ficado. De coração não ficou bom. Nossa, não tem nem o que falar, velho. Mas não vai quebrar esse, hein, moleque. É mesmo? Eu não vou quebrar. Já coloca uma película de ferro. Já coloca uma capinha. É, coloca uma capinha. Uma capinha que não quer, uma capinha blindada. Eu pedi lanche pra você, irmão. Ah, valeu. Você tá esperando chegar. Nossa, mãe. Era isso que tava fazendo. Eu percebi que eu falei, mãe, minha mãe nunca tranca a porca do porco. Nunca tranca o quarto. Verdade. Aí eu supi lá, pegar a blusa tensa, pegar o lanche. E quase que eu derrubo o celular de tremendo, que eu vi que você tava chegando no quarto. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu guardo isso aqui? Mãe. Gostou? Olha, tá bem conservadinho. Eu vi. Tá bem cuidado. Não acredito, mano. Na moral mesmo. Não acredito. Não vai ser, vai ser. Usa. Usa, viu? Usa com cuidado. Mas eu vou arrumar o meu. E quando eu arrumar o meu, aí eu te dou uma cita. Mas aquele seu não tem conserto, não? Não, tem. Passa por cima com o carro, deu o rei. Eu acho que não dá conserto. Eu também acho que não. Não, tem que dar. Mas sei lá, por caro, mano. Eu tinha um iPhone, não sei se vocês viram, mas eu tinha um iPhone 11 Pro Max, tá ligado? Do céu. Era esse, só que era um pouquinho maior. E foi por isso que quando eu ganhei esse celular, eu dei pra minha mãe. Não sei se vocês sabem. Não sei se ele explicou, mas... Expliquei do meu jeito. Estou apelando. Não, a gente espera ter sido entendido, então. Mas esse iPhone, quando eu ganhei, eu já pensava dar pra minha mãe, né? Se eu tinha Moto G e tal. Aí o Moto G, na hora que eu dei esse aqui, deu pro meu pai. Foi ele passando, pai. É, entendeu? Foi ele passando. Ah, mas obrigado. Tá bom? É verdade mesmo. Vamos lá. Usou bastante. Te amo, viu? Se cuida. Não, se cuida não. Cuida dele. Ah, eu vou ficar feliz. Daí a camboca, na moral. Gente, na moral, mãe, vou falar de verdade, tipo, iPhone 11, mano, é o 11 Pro, tá ligado? É aquele que tem as três câmeras, só que não é grandão igual o meu que eu tinha. Só que, velho, porra, tipo, aquele celular é muito caro e esse aqui também é. E esse aqui eu dei pra você, mãe. Eu não quero aceitar esse celular, eu quero ficar com o outro. Não, já peguei pra mim. Pra mim tá bom esse e eu sei que você vai usar muito mais que eu. Vai ser bom, aproveita. Nossa, de verdade, mãe, obrigada. Tá bom? Nossa, eu tô muito grudando, tá? Você, toma, cara. Ai, meu Deus do céu, voltando para mim. Nossa, é que faz. Eu que comecei, eu que termino, né? Eu não sei nem o que eu falo, mãe. De verdade, não. Eu não sei se é assim, se é assim, se é assado. Nossa, eu tô sem tripé. Tá sem tripé. Eu tenho que encaixar, não deu certo. Eu falei, vai. Só apertei o rei aqui e... Nossa. Fui embora. Não, não. Nossa, eu tô sem palavras. Você acaba, eu não sei nem o que você falou, eu só tenho que te agradecer. Então, tá bom. Então, filho, na verdade, assim, eu só tenho que agradecer por tudo que você faz por mim. Eu sou muito grata. Amor. Te amo. E isso é o mínimo que eu posso fazer para você continuar trabalhando, porque eu sei que é uma ferramenta de trabalho seu. Obrigada. Então... Nossa, mãe. Ai, te amo. Te amo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não, pera aí. Deixa que eu finalizo. Eu vou fazer um negócio melhor aqui. Eu vou falar com os meninos aqui, com os rapaziados. Deixa que eu faça. Então tá bom, filho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Te amo, tá? Tá bom. Deixa que eu... Vou terminar de arrumar lá o seu parque. Eu vou ter... Tá bom. Tá. Legal. Vou pedir lanche, na verdade, vai pedir, e assim que chegar eu vou lá levar para cima. Então tá bom. Mano, fui pego de surpresa, de verdade. Vai falar que ela quer conversar aqui. Tchau, meninos. Quando chegar o lanche, me chame, hein? Fala. Pode deixar. Gente, na moral. Na moral, tio. O que minha mãe fez. Tem que tirar o chapéu, mano. Você é louco, Lula. Você tá chorando, Vitão? Sai de brincadeira, velho. Não, na moral. Esse aqui, velho. Você é louco, tio. Nossa. Não, Vitão tá chorando de verdade. De verdade, velho. Que, que bagulho. Olha isso. Chegou o lanche? Chegou o lanche. Aí, ó. Chegou? Faz falar a comida? Não, mas agora é sério. Eu quero falar o bagulho de verdade, mesmo. Rapaziada. E a mãe, porra, mano. Surpreendeu demais, né? Na moral, velho. Vou até lavar o rosto lá. Nossa, que dado. Fiquei, mano. Fiquei, esses bagulho é... É, não. Esse bagulho... É, o viado. Eu não acreditei, mano. Eu não acreditei, mesmo. Mano, pior que, tipo... Ah, vai. Tchau. Mas, na moral, mesmo. Eu vou comprar um celular pra minha mãe, mano. Eu vou comprar um celular pra ela. Caramba, mano. Tipo, eu ia comprar um celular novo pra mim, até eu não conseguir arrumar o meu, porque o meu destruiu muito. Eu não sei se vocês fizeram o vídeo. Mas eu quebrei o meu celular inteiro, tá ligado? Aí eu tô sem celular nesse tempo. E, tipo, o Gavistore tem o Instagram. Eu uso o celular bastante. Tenho várias coisas pra fazer. Converso com os meninos daqui da casa. Tenho grupo, tudo mais. Mano, sempre tem que falar alguma coisa. Sempre tem que fazer alguma coisa no celular. É um celular muito importante, tá ligado? O que eu posso falar? Minha mãe fez por mim agora. Tipo, esse celular, não sei se vocês já sabem, eu tinha ganhado pela Zomo. Eu e o Afren. A gente ganhou dia meio. Eu comprei a parte do Afren. É... Paguei, eu acho que uns dois e pouco. Dois mil reais. E comprei esse celular do Afren, que a gente tinha ganhado de metade em metade. E eu dei esse celular pra minha mãe. Porque eu já tinha o meu. O que quebrou agora eu já tinha. E eu dei esse aqui pra minha mãe. Aí minha mãe deu o dela pro meu pai. Aí o... O que aconteceu? Quebrei o meu, ela deu esse aqui pra mim e ela ficou com aquele antigo. Mano, eu já tava contente com o antigo. Tipo, eu não acreditei na hora que ela me deu o iPhone e depois deram o outro celular. Só que uma coisa eu vou fazer, mano. Eu vou comprar um iPhone 11 pra minha mãe. Eu vou, mano. Ela merece. Tipo, de verdade mesmo. Vou ir atrás já de um bem bonito. Com bastante giga. Tá ligado? Eu vou... Olha, você já ouviu isso aqui. Nossa, pensei que fosse minha mãe, Vitão. Ô, Vitão. Na moral, mano. Eu vou dar um iPhone pra minha mãe. Sério, mano? Nossa, eu vou chamar de novo, mano. Não, eu vou dar um iPhone pra ela aqui. Sério? Fala comigo, mano. Não, na moral. Não. Ela merece, mano. É boa, mano. Merece, cara. Merece muito, mano. Você é louco. Nossa. Não merece? Mano, eu tava aqui embaixo de boa. Aí ela chegou e ela tava arrumando um quarto, tá ligado? Ela pegou minha câmera no meu quarto e deu o iPhone dela. Eu acho que não sei o que passar na cabeça dela, mano. Eu não sei nem tanto de que ela começou esse vídeo. Depois eu quero ver esse vídeo. Tá ligado? Eu vou comprar um iPhone pra minha mãe. Mano, eu acho que o próximo vídeo no canal, se não for o próximo, é o outro. Mas amanhã, mano, hoje é terça, quarta? Hoje é terça? Hoje é quarta. Hoje é terça ou quarta, Boca? Hoje é terça. Terça? Não, não, hoje é quarta. Quarta? Mano, na quinta ou na sexta? Eu não sei quando esse vídeo vai sair, na verdade, mas eu vou comprar um iPhone pra minha mãe amanhã. Se o vídeo é meu, eu ia sair daqui a pouco. Mano, na moral, você é louco, velho. Rapaziada, eu não sei se ainda saiu esse vídeo no canal. Ai! Ô, mano, você não sabe o que minha mãe acabou de fazer. O quê? Me deu um celular, mano. Me deu um celular? Aham. Isso que é mais limpa de novo. Na moral. Não. Bom, igual eu tava falando aqui, comprei esses tênis hoje. Se ainda não sabe no canal, vai sair. Mas seguinte, ô, longe da minha mãe chegou, eu vou levar ela pra ela e... Vou levar lá. Mano, se ainda não saiu o vídeo do tênis no canal, você tava falando, eu vi celular pra mim comprar hoje e quase que eu comprei aí, mano, só que tava muito caro. É um valor muito absurdo de caro, tá ligado? Então eu vou ver um amanhã, no mesmo lugar que eu tinha visto ontem e vou comprar um pra ela, mano. Ela merece, na moral. Vou levar um lanchinho pra ela. Ô, nego, na moral, minha mãe me deu um celular, se é que eu vou chegar junto com o rei. Nossa, eu tô andando de bairro, eu tô morto. Imagina, minha mãe me deu um celular. É o lanche dela, doido. Tá vendo? Não, tá maluco. Não, eu sei que você acabou de chegar, mas você não vai entender a gravidade de situação. Minha mãe deu o iPhone 11 Pro dela pra mim. O dela, que ela é tritinha do tempo. Sim. Aham. E aí, ela? Ela ficou sem... É, amanhã é foda, mano. Tipo, mano, o Renan acabou de chegar, ela não tá de nada. E amanhã... Eu comprei uns tênis hoje, tá ligado? E eu vi celular pra mim. É, eu sei. Mas tipo assim, eu tava vendo celular pra mim comprar hoje. E eu não comprei porque é caro. É caro pra pegar. Aí ela deu dela pra mim. E ela tá assim agora. E ela tá com um celular, um blue, tá ligado? Um celular mais inferior. Aham. E eu vou comprar um outro pra ela. Um antigo dela, né? Isso. Mano. Ah, mas legal, mas tipo, os gésos da hora, né? Não, muito. Mas ninguém faz isso por ninguém. É só mãe e pai mesmo, né? Nem irmã faz isso. Não. Tipo isso. Mano. Vou lá levar o lanche pra minha mãe, que é a única coisa que eu posso dar pra ela hoje. E amanhã, na moral, eu vou comprar o celular pra ela, mano, meio bonito. Vai. Tá arrumando as coisas, mulher? Tá arrumando. Chegou o lanche. Chegou? Hum, delicinha. Vê aí, vê aí. Você me deu o iPhone e eu te deu um lanche. Gostou? Opa. Tá ótimo. Tomei ele, hein? Chegou o seu também? Chegou, chegou. Tá bom? Uhum. Ó, vou te agradecer de novo, tá? Ah, sim. Espero que você tenha gostado, viu? Tchau, 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 tchau. É, bem pro... Você vai só me assim eu. Ah, imagina. Nossa, mãe. Você ficou com o celular outro. Não, tava ótimo. Você merece. Mano, tô sem palavras, rapaziada. Não, se você tá sem palavras, imagina eu que tive que começar esse vídeo. Ah, e como você fez isso? Não sei, só peguei isso, comecei a fazer. Ai, mãe, não acredito, de verdade. Eu fiz até essa cena aí, ó, mas não deu. Por quê? Não sei, parece que quando você faz ficar bom. E quando eu coloquei, eu não sabia se eu olhava pra cá, se eu olhava pra lá. Ah, agora não precisa nem me olhar. Em verdade, nunca mais quero fazer essas coisas, não. Tipo, acho que não. É normal, é só, tipo, gente. Tipo, você tá mirando pra cá, ou você tá mirando pra cá, ou você tá mirando pra cá. É, tipo, normalzinho, sabe? A câmera até tremia, assim, porque eu tava tremendo. Sério? É verdade. Ah, mãe, né? Mas a minha intenção é o que é o celular. Gente, quem quer gravar, só grava. Você fez isso, não fez? Fiz, é. Tem que ter focado, tem que fazer de coração. Oh, eu te amo, mãe. Você começou, você finaliza. Ai, meu Deus. Então, valeu, falou. Então, valeu, falou. Fui. Tá péssimo, mas você. Gente, mãe, obrigado de novo, tá? Obrigada pelo lanche também. Come aí. Gente, bom. Vocês já sabem. Vou dar um presente pra minha mãe. Ela dá um saco, tá ligado? Bom, eu gostei muito da parte dela, tá ligado? Só a mãe fazia isso pelos filhos. Eu acho que só a mãe pudesse dar um iPhone e tudo mais. Com certeza ela te daria. Então, eu vou retribuir a minha mãe um iPhone também. Eu espero que ela goste. Comprar esse iPhone amanhã e espere esse vídeo no canal, mano. Porque vai ser emocionante que... Eu não esperava que ela fizesse isso por mim. Tipo, dar o iPhone dela pra mim. E eu acho que ela também não vai esperar que eu não fizer isso com ela, tá ligado? Vou comprar pra ela amanhã, mano. Amor, amanhã eu vou comprar. Vocês vão ver. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se tá ligado, já deixe muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E fica esperando, mano. O vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã vai ser, tipo... Vou dar um iPhone pra minha mãe. De verdade, esse vai ser o título que eu vou dar um iPhone pra ela. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.